Felinhos, bem-vindos ao nosso Print TV e hoje o review, se você assistiu o anterior, a gente falou da Revit GT Air 3 e eu dei um spoilerzinho lá falando da Vigor, muito bem, Revit Vigor, outra opção de jaqueta ventilada pro verão porém pensado numa pegada mais aventureira, posição mais ereta, duas cores, azul, marrom e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção pra você é, olha o tamanho do detalhe do 3D Air Mesh que é o tecido que você vê aonde? Muito bem, na parte do cupim do macacão, aonde você precisa ter uma ventilação mais eficiente porque ela trabalha o efeito aspiral, o outro ponto diferente da GT Air 3 é que as proteções não são C-Smart que é aquela perfurada, é Kinox, aquela preta que você já viu um pouco maior, então você pode ver que eu ganhei mais ombro essa jaqueta veste diferente, ela não é tão justa assim, até a parte da cintura é maior e aí pra compensar uma proteção fechada, eles aumentaram até aqui pra garantir o bom fluxo e por isso que eu vejo essa jaqueta pra uma moto que você vai pilotar mais eletro uma treia, uma Sport Touring, até mesmo uma scooter, aqui você tem aquela parte da bolha outro ponto, aqui o detalhe igual, né, tanto da Eclipse, tanto da GT Air 3 essa que é a Vigor, que é perfurado, tá, parte aqui dentro na parte das costas, vazado aqui, aqui, então vai fazer com que a jaqueta não vire um balão também ajuste velcro na cintura, pra quem gosta de deixar a jaqueta mais acinturada e aí um detalhe que você pode reparar, diferente da GT Air, por exemplo é que aqui você tem aquele poliéster hexagonal de 300D, que é a lavagem e nesse aqui, a ventilação completa, tá, então ali você tem uma resistência um pouco maior que essa, sem deixar de lado a leveza e aqui você tem mais ventilação por conta da proteção interna, já na parte aqui embaixo, tá, ela tem o 600D a proteção também aqui embaixo do antebraço, no mesmo esquema, Kinox dois bolsos na linha da cintura, não são impermeáveis e você tem mais um aqui, ó que é o bolso pedágio, curtinho aqui, tranquilo, pra você colocar alguma coisa que você precisa acessar várias vezes, fica mais fácil ajuste de botão aqui em cima pra deixar o braço ajustado e aqui embaixo, no punho, velcro, certo? então você tem até mesmo dois modelos de ajuste, já sabe, mais fechado, luva por fora mais aberto, luva por dentro vamos aqui no detalhe do pescoço também, que é uma outra diferença o fecho com botão único, é um outro detalhe que quem gosta de ter menos vento no pescoço um pouco maior aqui ajuda e não se preocupa porque ele é com fleece interno, tá, mas aí por exemplo o outro lá que tem o Vzinho, é melhor pra quem vai pilotar um pouco mais inclinado então são os detalhes que você tem que se atentar quando você vai buscar uma jaqueta porque geralmente o que a gente faz? compra a jaqueta que tá sempre em pé e tudo fica louco então quando você... tudo fica louco é foda, né? mas aí fica louca de bom, entendeu? no caso, a gente não se atenta, só vai perceber na moto, então já tô dando aqui algumas dicas o zíper também, padrão, normal, fecha o velcro embaixo o interno, mexe, tem mais um bolso aqui você pode ver que você vê a loja lá no fundo, tá? já preparado pro C-Soft, que é o protetor de coluna level 2 esse aqui também pede um 5 essa você já não tem o esquema do zíper então você vai juntar na calça, por exemplo, pela alça aqui aí pode ser a calça jeans, a Revit Eclipse, por exemplo, que não tem zíper é pela alça, então você vai juntar essas duas aqui na parte onde passa o cinto bom, filhos, é isso essa aqui é a Vigor, uma jaqueta de verão onde eu penso que das características que ela tem é uma pegada mais ereto pra quem precisa também da ventilação quem quer uma proteção e ao mesmo tempo leveza e conforto maravilha? olha como ela ficou bem luxo também, ó dá um giro 360 pegada Motosprint TV, a vossa casa e aguardo o próximo outra coisa lembra que tá aqui na descrição o produto e compra no nosso site, né filhinho? agora sim, Together Out!